Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse porta-papel higiênico em crochê. Gente, olha que lindo ficou esse porta-papel! Pra dar a sequência, né? E finalizar o nosso jogo de banheiro sucesso de vendas. Eu tô muito satisfeita, muito apaixonada pelo resultado dessa peça. Esse bico, gente, dá toda a diferença. Então, a minha peça, ela ficou assim. A medida, ó, total aqui ficou com 46 cm. De 45 a 46, vai depender do ponto, né? E de largura, gente, sem contar esse picor maior, ficou com 20 cm, ó. Dessa ponta até essa aqui. Então, ficou 45 por 20. A parte de trás da peça, ó, ficou assim. Fiz essa redinha bem simples. Eu vou colocar aqui os rolos de papel pra vocês verem como ele fica lindo quando coloca, né? O rolo de papel. Vou colocar aqui pra vocês verem certinho. Pra fazer essa peça, gente, eu utilizei 121 gramas de fio. Então, é super econômica. Coloquei aqui, gente, e olha que lindo. Fica bem certinho. Fica muito linda essa peça. A parte aqui, ó, da frente fica assim. Dá um charme todo especial. Eu fiz essa peça aqui utilizando o fio boca azul. Eu vou deixar o link lá do Instagram deles pra vocês irem lá conhecer. E também o link de vendas. Lá, eles têm uma lojinha. Tem a loja na Shopee e também no mercado. No mercado livre. Então, eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, pra fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio boca azul. Eu tô utilizando aqui o azul turquesa. O tex desse fio é o 885, ó. Esse é um fio 100% algodão. Então, eu vou utilizar aqui o azul turquesa. E vou utilizar também o branco pra dar sequência aí e finalizar o nosso jogo de banheiro sucesso de vendas. Pra trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Vou utilizar uma argola acrílica. Você pode utilizar o tamanho aí da sua preferência. Essa argola aqui, ela tem o tamanho de 3,5 de diâmetro. E uma tesoura para remate. Bom, gente, eu vou começar aqui, ó, com o meu fio na cor branca. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer o meu nozinho inicial. Dei uma laçadinha, ó. Então, aqui eu fiz o meu nozinho inicial. Eu venho e aperto ele aqui um pouquinho. Esse nozinho inicial, ele não conta como uma correntinha. Então, agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nessa primeira correntinha que a gente fez e prendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei com esse círculo inicial. Subo uma, duas, três correntes agora, que vai dar a altura de um ponto alto. E mais uma corrente que será de separação. Vou laçar, venho aqui dentro, ó, dessa argolinha. E faço um ponto alto sem fechar. Fiquei aqui, ó, com duas laçadinhas. Laço, venho aqui dentro novamente. Faço um ponto alto sem fechar. Fiquei com três laçadas. Novamente, ó, venho aqui e faço mais um ponto alto sem fechar. Fiquei com quatro laçadinhas. Fiquei com quatro laçadinhas. Puxo e fecho todas elas juntas. Uma, duas correntes. Laço. Agora, eu vou fazer a mesma repetição aqui, ó. Faço um ponto alto sem fechar. Laço, venho aqui dentro, ó. Um ponto alto sem fechar novamente. Agora, eu vou laçar e vou fazer mais um ponto alto sem fechar. Então, aqui eu fiz três pontos altos sem fechar. Eu fiquei com quatro laçadinhas. Laço e fecho todas elas juntas. Uma corrente, vou laçar. Agora, eu venho aqui e vou fazer um ponto alto. Ó, ficou assim. Então, eu fiz um ponto alto, uma corrente. Fiz o leque, uma corrente e um ponto alto. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. E uma que será de separação. Vou laçar, ó, tá assim? Vou virar. Venho aqui dentro desse leque agora. Vou fazer um ponto alto sem fechar. Fechar, laço. Ó, dois pontos altos sem fechar. Laço. Agora, três pontos altos sem fechar. Laço e fecho todos eles juntos. Uma, duas correntes. Laço novamente. Eu venho aqui dentro do leque e faço um ponto sem fechar. Laço. Dois pontos altos sem fechar. Laço. Três pontos altos sem fechar. Fecho todos juntos. Uma corrente, vou laçar. Agora, eu venho aqui, ó. Pulo essa correntinha que a gente fez de separação. Venho aqui, que foi a terceira correntinha que a gente fez. Pra dar a altura de um ponto alto. E faço... Um ponto alto... Bem aqui em cima. Então, ficou assim. Faço... Uma, duas, três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Uma de separação. Laço. Viro o meu trabalho. Venho aqui dentro desse leque. Faço um ponto alto sem fechar. Laço novamente, ó. Um ponto sem fechar. Laço, e agora eu vou fazer o meu terceiro ponto alto sem fechar. Laço e fecho todos eles juntos. Uma, duas correntes. Laço. Faço um ponto alto sem fechar. Uma, duas, dois, e três. Laço, fecho todos juntos. Uma corrente, laço. Agora, eu pulo essa primeira correntinha, venho aqui na próxima, ó. E faço um ponto alto. Então, o meu trabalho, ele vai ficando assim. Eu vou seguir fazendo essa repetição até ter um total de quinze leques. Então, eu fiz um, dois, tô no terceiro. Vou fazer até ter um total de quinze. Por quê? Pra dar certo, tem que ter um total de leques que seja ímpar. Pra dar certinho a lateral da nossa peça. Então, eu vou fazer aqui até ter um total de quinze leques. Seguindo essa mesma repetição e volto. Bom, gente, finalizei. Fiz um total aqui, ó, de quinze leques. Que pra terminar aqui com um número ímpar, como eu falei pra vocês. Cheguei aqui no final, eu fiz o meu ponto alto aqui, ó. Em cima da terceira correntinha. E cortei o meu fio. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor azul. Ó, peguei aqui o meu fio na cor azul. Vou vir aqui dentro desse leque. Nessas duas correntinhas. E vou prender aqui esse meu fio. Fazendo uma laçadinha. Agora, eu subo uma, duas, três correntes. Que vai dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais duas correntes, que será de separação. Vou laçar, venho aqui, ó, dentro desse intervalo de duas correntes novamente. E vou fazer um ponto alto. Duas correntes, laço, venho no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Tenho agora três pontos altos, ó. Todos eles separados por duas correntes. Eu vou precisar ter um total aqui de seis pontos altos. Todos eles separados por duas correntes. Então, aqui, ó. Quatro. Cinco. E agora, eu faço o sexto ponto alto, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Todos eles separados por duas correntes. Aqui, ó, a gente dá uma ajeitadinha, que é pra lateral ficar bem retinho. Agora, eu faço duas correntes novamente. Vou trabalhar na lateral aqui da minha peça. Então, eu venho aqui nesse primeiro intervalo aqui, ó, de leque. Aqui tá o meu leque deitado, venho nesse ponto alto aqui deitado. E vou fazer um, dois, três pontos altos, ó. Nesse primeiro intervalo. Agora, eu faço duas correntes, vou laçar. Laço meu fio, pulo esse intervalo aqui, venho no próximo e repito o meu grupinho... Grupinho de três pontos altos, ó. Dois... E três. Duas correntes. E vou seguir fazendo agora essa mesma repetição até chegar aqui nesse último intervalo, ó. Eu vou trabalhando grupinhos de três pontos altos, faço um, pulo o outro. Faço em um, pulo o outro. A gente vai ficar com um total de oito grupinhos de três pontos altos, todos eles separados por duas correntes. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, os meus grupinhos de três pontos altos. Fiquei com um total, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos. Então, eu fiz aqui, ó, até chegar aqui nesse último leque. Cheguei aqui, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado, ó. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai fazer desse lado aqui. Tudo que fizer nessa lateral, a gente repete nessa. Então, cheguei aqui, fiz o meu último grupinho, ó, de três pontos altos. Fiz as minhas duas correntes, agora eu vou laçar. Venho aqui nesse intervalinho aqui que a gente começou a fazer o nosso leque, ó. Faço aqui um ponto alto, duas correntinhas, laço, venho no mesmo intervalo, um ponto alto. Duas correntes, novamente, ó, venho no mesmo intervalo, um ponto alto. A gente vai fazer do mesmo jeito que fiz ali do outro lado. Então, eu tenho três, vou ter que ficar com um total de seis pontos altos separados de duas correntes. Então, fiz três, ó, quatro, cinco, e agora eu faço o sexto ponto alto. Então, aqui, eu venho aqui, ó, arrumo bem certinho, ó, pra não ficar torto aqui a parte da lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Agora, vamos trabalhar essa parte aqui, ó, da lateral igual a gente fez essa. Então, eu faço duas correntes, laço meu fio, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto deitado e faço um... Dois... Três pontos altos, duas correntes, laço, pulo esse intervalo, venho no próximo e repito o meu grupinho, ó, de três pontos altos. Então, aqui, eu vou continuar fazendo, ó, os grupinhos de três pontos altos, igualzinho eu fiz desse lado. Então, aqui a gente vai ficar com oito grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes. E aqui a gente fez a mesma repetição que fizemos aqui. Eu vou fazer assim, essa sequência, até chegar aqui, ó, no último intervalo, finalizando essa volta. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Então, tudo que eu fiz aqui, tudo que eu fiz de um lado, repeti do outro, tudo que eu fiz nessa lateral, eu fiz nessa aqui. Chegando aqui no final, ó, fiz o meu último grupinho de três pontos altos, fiz aqui as minhas duas correntes. Agora, eu venho aqui, conto uma, duas, e na terceira correntinha que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto... Eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu finalizei aqui a minha primeira volta com a cor azul. Agora, eu subo três correntes, novamente, ó, uma, duas, e três. Vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei o meu primeiro aumento, faço uma, duas correntes, laço meu fio, agora eu venho aqui, ó, em cima desse próximo ponto alto... E vou fazer um, dois pontos altos, duas correntes, e agora, em cada ponto alto desse, ó, dos seis pontos altos que a gente fez, a gente vai fazer um aumento. Então, a gente vai fazer dois pontos altos em cima de cada um desses pontos, igual a gente fez aqui. Então, aqui, gente, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos altos, agora, ó, separados por duas correntes. A gente trabalhou um aumento em cada ponto, lembrando que a gente vai fazer essa mesma repetição do outro lado. Então, agora, ó, já fiz as minhas duas correntes, novamente, vamos começar a trabalhar a lateral da nossa peça. Então, eu laço, venho aqui em cima desse primeiro ponto alto do grupinho, ó, de três pontos, e vou fazer aqui um ponto alto. Agora, eu faço duas correntes, vou laçar, e aqui, ó, nessas duas correntinhas que a gente fez, eu vou fazer um grupinho de três pontos altos, ó. Três pontos altos, duas correntes, vou seguir agora fazendo grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas, até chegar ali, ó. Vou fazendo assim os meus grupinhos, até chegar aqui nesse último intervalo de duas correntes, antes desse grupinho aqui, ó. Então, vou caminhar fazendo, vou fazendo, né, até aqui, e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, ó, tá ficando assim, fui fazendo até chegar aqui nesse espaço de duas correntes, como eu falei pra vocês. Agora, a gente tem que ficar aqui, ó, no final, igual ficou aqui no começo dessa carreira, ó. Então, chegando aqui, eu fiz as minhas duas correntinhas, vou laçar, agora eu pulo um, dois, e no terceiro ponto, que é o último ponto alto desse grupinho, eu vou fazer aqui um ponto alto, ó. Então, aqui ficou exatamente igual, ficou aqui, ó, desse lado. Agora, eu vou fazer, tem hora que tá desfocando um pouco, né, gente? Deixa eu apertar aqui, pronto. Faço duas correntes, vou laçar, e agora eu vou começar a trabalhar aqui a parte com aumento, igual eu fiz ali do outro lado. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto, faço um, dois pontos altos, duas correntes, laço, venho no próximo, ó, ponto alto sozinho, e faço dois pontos altos. Então, aqui, eu vou repetir os meus grupinhos, né, vou fazer agora seis grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntes, igual eu fiz aqui desse lado. Finalizei aqui, fiz os meus seis grupinhos com aumento, então, ficou seis grupinhos de dois pontos altos. Agora, na lateral, ó, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz ali do outro lado. Então, fiz as minhas duas correntes, vou laçar, venho aqui, ó, em cima desse primeiro ponto, faço um ponto alto. Duas correntes, vou laçar, e agora, no intervalo de duas correntes, eu vou fazer o meu grupinho de três pontos altos. Então, agora, eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntes. Quando chegar aqui no final, vocês vão fazer a mesma repetição que eu fiz aqui no começo, igual a gente fez desse lado. Então, vou finalizar aqui toda a minha volta de número dois com a cor azul. Bom, gente, finalizei aqui, ó, chegando aqui no final, fiz duas correntes, um ponto alto... Em cima desse último ponto, pra ficar exatamente, ficou igual aqui, ó. Fiz as minhas duas correntinhas e prendi aqui com um ponto baixíssimo... Aqui nessas três correntinhas que a gente tinha feito, ó, pra dar altura de um ponto alto. Então, agora, eu vou subir três correntes novamente, ó, pra dar altura de um ponto alto. A gente tá iniciando a nossa volta de número três, vou laçar, venho aqui nesse segundo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Então, agora, ó, na primeira volta a gente tinha um ponto, na segunda a gente ficou com dois... E agora, a gente tá trabalhando grupinhos de três pontos. Então, eu faço duas correntinhas, vou laçar, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. Laço, venho aqui no próximo ponto e faço dois pontos altos nesse mesmo pontinho de base. Então, agora, eu vou ficar com seis grupinhos de três pontos altos separado por duas correntes, ó. Sempre um aumento no último ponto, vou fazer aqui os meus seis grupinhos e volto. Bom, gente, então aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos, ó, de três pontos altos separado por duas correntes. Fui fazendo o aumento no último ponto. Tudo que a gente fizer aqui, vamos repetir ali do outro lado. Pra trabalhar aqui a parte da lateral, eu fiz as minhas duas correntes, vou laçar, venho em cima desse ponto alto que a gente fez e faço um ponto alto. Laço, nesse intervalo de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos, ó. Então, essa volta de número três, ela vai ficar exatamente igual aqui, ó, na lateral a essa volta de número um. Então, duas correntes, laço, vou seguir fazendo agora grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas até chegar aqui no final, ó. Quando chegar aqui no final, nesse intervalo de duas correntes, a gente faz dois pontos altos e um ponto alto em cima desse ponto. Fiz aqui, gente, até chegar no final, ó, cheguei aqui, fiz os meus dois pontos altos no intervalo de duas correntes e um ponto alto em cima do ponto alto. Igualzinho, fiz aqui no começo, ó, ficou exatamente igual. Agora, essa curva aqui da minha peça, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz ali do outro lado. Então, fiz aqui as minhas duas correntes, vou laçar, venho no primeiro grupinho, ó, daqueles seis, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço dois pontos altos no mesmo ponto de base, duas correntes e agora eu vou seguir fazendo aqui, ó, os meus seis grupinhos. Fiz um, vou fazer aqui os outros cinco pra completar os seis, né, pra ficar exatamente igual, ficou aqui desse lado e nessa lateral eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número três com a cor azul. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número três, cheguei aqui no final, ó, fiz as minhas duas correntes, prendi com um ponto baixíssimo e cortei o meu fio na cor azul. Porque agora a gente vai começar a trabalhar na cor branca. Mas, se você não quiser trocar de cor, quiser continuar fazendo da mesma cor, você vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de duas correntes agora. Vamos iniciar a nossa volta de número quatro, agora eu vou fazer com a cor branca. Então, ó, tá ficando assim o meu trabalho. Vou vir aqui nesse espaço, ó, de duas correntes. A gente não tava trabalhando nesse espacinho, né, a gente tava fazendo os aumentos e trabalhando a lateral. Então, eu vou vir agora nesse intervalo de duas correntes e vou prender o meu fio na cor branca, ó. Venho aqui e faço uma correntinha, ó. Fiz aqui, né, prendi com uma corrente, agora eu subo duas e três. Fiz as minhas três correntes, agora eu vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo e vou fazer mais dois pontos altos, ó. Então, agora eu fiquei com um grupinho de três pontos. Faço duas correntes, vou laçar, agora eu venho novamente, ó, no próximo intervalo de duas correntes e faço um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, laço, venho no próximo intervalo e faço um grupinho de três pontos altos. Faço aqui, ó, mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com mais um grupinho de três pontos. Agora, a gente vai fazer uma diferença, ó. Vocês lembram que nessa parte aqui, ó, da curva da nossa peça, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos que a gente vinha fazendo aumento. Então, aqui a gente começou a trabalhar, ó, nessas duas correntes. Então, eu conto um, dois, esse é o terceiro grupinho daquela parte com aumento. Então, agora eu faço duas correntinhas, vou laçar, venho aqui em cima desse ponto alto do terceiro grupinho, ó. Um, dois e três. Não venho no intervalo de duas correntes agora, eu venho aqui em cima desse ponto alto e vou fazer um grupinho de três pontos altos, ó. Dois. E três. Duas correntes, vou laçar, agora eu venho aqui, ó, novamente. Conto um, dois, três. Venho em cima desse ponto alto aqui e faço um grupinho de três pontos altos. Novamente, ó. Então, aqui a gente não trabalhou nesse intervalo de duas correntes. A diferença dessa carreira vai ser só nessa parte, tanto desse lado quanto ali no outro. A gente vai fazer essa mesma repetição. Agora, a gente vai seguir fazendo, ó, grupinho de três pontos altos em cada intervalo de duas correntes. Até chegar ali do outro lado. Três pontos altos, duas correntes. Vou seguir fazendo essa mesma repetição até chegar ali do outro lado. E quando chegar lá, vocês vão fazer, ó, da mesma forma que fizemos aqui. A gente conta três grupinhos para um lado, três grupinhos para o outro, ó. E aqui a gente faz dessa mesma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam o vídeo um pouquinho que vai dar super certo. Então, vou adiantar aqui toda a minha volta e volto aqui pra gente dar continuidade. Bom, gente, cheguei aqui no final, fiz o meu grupinho de três pontos. Agora, eu vou contar uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu cortei esse meu fio. Depois, a gente faz os arremates. Então, aqui, ó, ficou dessa forma. Em cada intervalo de duas correntes, eu fiz grupinhos de três pontos. E aqui, ó, contei um, dois, três grupinhos, daqueles grupinhos com aumento. E aqui, ó, no primeiro ponto, fiz um aumento. Fiz os três pontos altos. Não trabalhei esse intervalo de duas correntes, vim aqui nesse primeiro ponto, ó, desses três e fiz, novamente, três pontos altos. Então, da mesma forma, eu fiz aqui desse lado, ó, fiz a mesma repetição. Então, nessa volta, eu fiquei com um total de trinta grupinhos desse, de três pontos altos separados por duas correntes. Porque pra fazer o bico, a gente tem que ter um total de grupinhos aqui, ó, de intervalos também, de grupinhos que seja par, pra dar certinho na hora do bico. Então, aqui, eu fiquei com trinta grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Agora, eu vou trabalhar com o meu fio na cor azul, novamente, ó. Peguei aqui o meu fio. Agora, eu vou vir em qualquer um desses intervalos de duas correntinhas, ó. Vou vir aqui nessa minha lateral e vou prender... Esse meu fio fazendo uma correntinha. Subo duas e três. Então, aqui, ó, fiz as três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais duas, uma correntinha que será de separação. Então, aqui, ó, duas não, gente, só uma. Então, aqui, eu fiquei com um total de quatro correntinhas. Vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no mesmo intervalo, um ponto alto. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, pronto. Uma corrente, laço, venho no mesmo intervalo, faço um ponto alto. Então, aqui, eu vou fazer um total de sete pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Então, eu fiz um, dois, três, quatro... Cinco... Seis... E sete. Então, aqui, eu fiquei com sete pontos altos separados todos eles por uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no próximo intervalo de duas correntes e vou prender com um ponto baixo. Se você quiser, se você achar necessidade, ó, você coloca aí a sua peça sobre uma base reta e vocês vão fazendo e vendo se ele tá ficando retinho. Se ele não estiver ficando retinho, se ele estiver ficando emborcado, vocês fazem uma correntinha aqui antes de fazer o ponto baixo e uma correntinha depois. Depois, no meu caso, não vai precisar. Então, eu vou laçar, venho aqui no próximo intervalo de duas correntes e vou repetir os meus sete pontos altos, ó. Então, fiz um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, ó. Fiz três, quatro pontos altos, cinco, seis, e agora, sete, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Venho aqui nesse próximo intervalo de duas correntes e prendo com um ponto baixo. Então, essa será a nossa repetição. Eu vou fazer assim por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. A minha peça tá ficando assim. Então, eu fiquei com quinze desenhos igual a esse, né? Com quinze desenhos com os grupinhos de sete pontos altos separados por uma corrente. Chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de sete pontos, prendi com um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu conto uma, duas, e na terceira corrente que eu fiz pra dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio, porque a próxima carreira será a carreira de acabamento, né? Com os pontos picô. Então, ficou assim. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor branca, eu vou pegar esse fio aqui e vou trazer ele aqui pra um intervalo de uma corrente, pra facilitar aqui o meu arremate. Então, trouxe pra cá. Se você não for mudar de cor, você vai fazer essa repetição, você vai trazer esse ponto, vai caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de uma corrente. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor branca, novamente. Ó, peguei o meu fio na cor branca, vou vir aqui nesse intervalo, ó, que eu trouxe o meu fio pra ficar mais fácil o arremate, e vou prender esse fio aqui na cor branca, ó. Vou fazer aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Essa correntinha, ela não vai contar com um ponto baixíssimo, eu vou vir aqui nesse mesmo espaço, vou laçar e vou com um ponto baixíssimo, não, com um ponto baixo, ó. Venho e aqui eu faço um ponto baixo. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse ponto baixo, pegando essas duas laçadinhas aqui, ó, e faço um ponto baixo. Então, eu formei aqui um ponto picô. Esses, ó, esses dois fios ficaram juntos, depois a gente faz nozinhos para arrematar. Então, agora, eu venho no próximo intervalo aqui de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, eu fiz o meu primeiro ponto picô. Faço uma, duas, três correntes. Pego aqui essas duas laçadinhas do ponto e faço um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, pegando essas duas laçadinhas, faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, a gente fez dois pontos picô com três correntinhas e o do meio a gente fez com cinco. Pra ele ficar com esse detalhe aqui, ó, ficar maior. Agora, eu vou fazer mais dois pontos picô com três correntes. Pra ficar igual ao outro lado, ó. Então, aqui, eu faço três correntinhas. Venho aqui, pegando essas duas laçadas, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo aqui, de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Três correntes, venho pegando essas duas laçadinhas, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, esse primeiro desenho, ele ficou assim, ó. Fiz dois pontos picô menor, um maior aqui no meio e dois pontos picô menor aqui desse lado. Agora, a gente vai fazer o detalhe do nosso bico. Então, ó, aqui, vocês sempre vão tirar como base esses grupinhos aqui de sete pontos. Ó, a gente tem essa abertura aqui pra fazer ele, né? Então, vamos sempre trabalhar nesse ponto e nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, a gente vai trabalhar no final da volta. Então, a gente vai trabalhar agora esse ponto dos três, do grupinho de três pontos altos. Eu vou trabalhar nele um ponto alto. Laço, ponto aqui, pego ele aqui por trás, ó. E vou fazer um ponto alto. Ó, fiquei com as três laçadas, agora eu vou soltando uma por uma. Eu não vou fazer aquele ponto alto que a gente pega duas laçadas e depois duas. Eu vou fazer um ponto alto alongado sem ser ponto alto duplo. Então, eu venho aqui, ó, fiquei com as três laçadas. Eu solto uma, puxo um pouquinho. Solto duas, puxo um pouquinho e solto três. Pra quem tem um ponto alto pequeno, esse ponto alto aqui é ótimo. Então, agora, ó, novamente, eu laço, tá aqui o meu grupinho de sete pontos, eu venho aqui, ó, nesse ponto aqui de dentro, ó, que é o ponto alto daquele grupinho de três pontos. Venho aqui, ó, pego, abraço ele aqui por trás, ó. Agora, eu laço. Fiquei com três laçadinhas. Solto a primeira, puxo um pouquinho, ó, solto duas. E agora, solto as duas laçadas. Então, aqui, a gente fica com esse detalhe, ó. Venho no primeiro intervalo de uma corrente. Prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas. E faço aqui o meu primeiro ponto picô. Venho no próximo intervalo. Prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho aqui. E faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo. Prendo com um ponto baixo. Então, eu fiz dois pontos picô menor. Agora, eu vou fazer o do meio, que é maior, com cinco correntes, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui, pego essas duas laçadas. Faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo. Prendo com um ponto baixo. Três correntes. Agora, faço novamente o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente. Prendo com um ponto baixo. Três correntes. Venho aqui, pegando essas duas laçadas. Faço o meu ponto picô. Venho no último intervalo agora de uma corrente. Prendo com um ponto baixo. Agora, vamos fazer novamente aqui o nosso ponto alto, ó. Pra dar o detalhe do bico. Então, eu laço uma vez só. Venho aqui, ó. Nesse ponto aqui de dentro. E pego ele aqui por trás, ó. Laço. Fiquei com três laçadas. Puxo a primeira. Ó, alongo um pouquinho. Solto. Fiquei com duas laçadas agora. E fecho elas. Vou fazer mais uma. Laço. Agora, tá aqui os sete pontos. Venho nesse ponto aqui, ó. De dentro. Faço. Um ponto alto. Soltando três vezes, ó. Uma. Alongo um pouquinho. Duas. E três. Então, essa será a nossa repetição. Vai ficando assim. E vou fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente. Cheguei aqui no final. Vou fazer esse último ponto aqui, ó. Junto com vocês. Então, eu terminei de fazer o desenho desse ponto. Agora, eu vou laçar. Vou vir aqui, ó. Nesse ponto aqui. Pego ele por trás. E vou fazer o meu ponto alto, ó. Solto uma. Duas. E três. Agora, eu venho aqui naquele ponto baixo que a gente iniciou. E vou prender com um ponto... Baixíssimo. Puxo. E agora, eu vou cortar esse meu fio. Pra arrematar, gente, esse fio aqui. Se você tiver agulha de tapeçaria, fica mais fácil na hora do arremate. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria. Ó. Venho aqui atrás e vou esconder esse fio aqui. Ó. Entre os pontos... Com o fio aqui na cor branca, ó. Então, eu venho aqui... Escondendo... Esse fio entre os pontos, a agulha de tapeçaria, ela ajuda muito na hora do arremate. Fica bem mais fácil. Mas, se você não tiver, você pode fazer assim com agulha de crochê. Chegar aqui, eu vou cortar esse meu fio. Vocês lembram que eu falei pra deixar os dois fios, ó, juntos pra ficar mais fácil? Então, aqui, ó. Eu vou fazer um nozinho. O meu primeiro nozinho, eu faço assim, ó. Faço duas voltas, ó. Dei um nó. Agora, eu faço só um nozinho. Ó. Aperto bem e corto aqui essas pontas. Você pode passar um pinguinho de cola pano também. Então, essa parte aqui, ó. É a parte da frente, né? Da nossa peça. Fica assim. Vocês vão ajeitando ela aí, ó. As pontinhas pra ficar bem certinho. Sempre que a gente termina uma peça, é bom a gente dar uma arrumadinha nela, gente, ó. Então, foi ficando assim, ó. Fica muito lindo esse bico. Então, a parte aqui da frente do nosso porta-papel higiênico tá prontinha. Agora, a gente vai começar a trabalhar a parte de trás, que é a parte aqui, ó, da redinha. Eu vou arrematar esses fios e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente. Então, finalizei aqui. Já arrematei todos os meus fios. Ó, tá assim. Agora, pra trabalhar aqui a parte de trás, eu vou trabalhar com fio na cor azul. Mas, se você quiser trabalhar com a cor branca, também você pode trabalhar. Então, eu vou vir aqui, ó. Nessa parte aqui. Ó. Nessa parte aqui que a gente vinha fazendo os aumentos, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos que a gente trabalhou aumentos, né? Então, tem seis grupinhos de três pontos altos. Eu vou pular esse primeiro grupinho, vou vir aqui no segundo. Ó, vou vir bem aqui. Vou pegar o meu fio na cor branca e vou fazer uma marcação. Vai ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Então, eu vou vir aqui. E vou amarrar o meu fio na cor branca. Ó, amarrei aqui o meu fio na cor branca. Vou vir aqui desse lado, ó. Conto um, venho aqui no segundo, vou vir bem aqui e vou prender novamente o fio na cor branca. Que é pra ficar a marcação dos dois lados. Lembrando que tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai fazer ali do outro. Então, vocês vão fazer essa mesma marcação ali do outro lado, ó. Então, aqui, ó, a gente vai trabalhar só esses quatro grupinhos aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Então, recapitulando aqui, ó, a gente não vai trabalhar esse primeiro nem esse último. Só trabalhamos esses quatro grupinhos. Mas se você quiser trabalhar aqui também, esses dois, vocês também podem fazer. Essa repetição que eu vou falar pra vocês agora. Então, eu vou começar a trabalhar a redinha da minha peça já nela. Não vou fazer a redinha separada pra depois fazer a costura. Eu acho que assim fica mais fácil. Então, eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz a minha marcação. Ó, no segundo grupinho. Vou vir bem aqui em cima desse ponto alto. E vou prender o meu fio. Venho bem aqui. E vou prender esse meu fio fazendo uma laçadinha, que será uma correntinha. Agora, eu subo duas e três. Esses dois, esse fio aqui, ó, depois a gente arremata ele. Fiz três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais uma, duas correntes, que será de separação. Vou laçar. Agora, eu vou vir aqui, ó. Pulo esse ponto aqui do meio, venho no próximo. Vou pegar essas duas laçadinhas aqui, ó, pra ficar bem firme. E faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com o meu primeiro intervalo. Faço duas correntes, vou laçar. Agora, eu pulo, ó, esse grupinho, venho aqui no primeiro ponto. E faço... Um ponto alto, ó. Duas correntes, vou laçar. Pulo esse ponto do meio, venho bem aqui, ó, onde a gente fez aqueles três pontos. Vou pegar aqui, ó, essa laçadinha. E vou fazer um ponto alto. Duas correntes, vou laçar. Pulo esse intervalo de duas correntes. Vem aqui, pego essa laçadinha, ó, que a gente trabalhou aquele grupinho. E faço... Um ponto alto. Duas correntes, laço. Pulo esse ponto do meio, venho aqui, ó. No próximo. Pego aqui a laçadinha do ponto. Eu sempre pego a laçadinha de trás, pra não aparecer ali na frente, gente, ó. Vou pegar aqui essas duas laçadinhas, ó. E faço um ponto alto. Vou fazer com vocês até chegar aqui no final, pra não ter nenhuma dúvida. Duas correntes, laço. Agora, eu pulo, ó, esse intervalo aqui, venho em cima desse ponto alto. Pego essas duas laçadinhas. E faço... Um ponto alto. Duas correntes, vou laçar. E aqui, ó, tá a nossa marcação. Tá aqui a minha marcação. Então, eu venho aqui, ó, em cima desse último ponto. Pego as minhas duas laçadas e faço um ponto alto. Então, a gente trabalha até chegar nessa marcação, ó. Vai ficando assim. Assim, se você quiser trabalhar, como eu falei pra vocês, ó. Começando aqui do grupinho dos três pontos, né? Se você quiser pegar desse até esse, você pode fazer. Mas eu vou fazer só essa parte, que eu gosto que ela fique mais... Eu não... Geralmente, eu faço pra ela ficar mais centralizada aqui. Não faço pra ela ficar pegando até mais a parte do bico. Que eu acho que o detalhe fica mais bonito. Mas aí, vai da sua preferência. Então, aqui, eu fiquei com um total de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Intervalos aqui, ó, do ponto tela. Eu já posso tirar essa minha marcação. Vocês vão fazer essa marcação do outro lado. Da mesma forma que vocês fizeram desse lado aqui. Então, aqui, eu fiquei com sete intervalos de ponto tela. Agora, eu viro aqui a minha peça, ó. Virei. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntes. A parte mais chatinha é essa parte do começo, gente. Mas as próximas é bem tranquilo de fazer. E bem rapidinha também. Então, subo três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E duas, que será de separação. Laço, venho em cima desse ponto alto agora, ó. E faço um ponto alto. Duas correntes. Vou laçar, venho no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Duas correntes. E agora, eu vou seguir fazendo aqui, ó. Um ponto alto. Em cima de cada ponto alto. Separados por duas correntinhas. Igual a gente fez ali na base. Sempre a gente vai fazendo duas correntes de separação. Vou fazer aqui até chegar no final novamente. Ó. Um ponto alto. Duas correntes. Agora, eu laço. Conto uma, duas. E na terceira correntinha aqui, ó. Que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto. Eu faço um ponto alto. Subo uma, duas, três correntes. Que vai dar a altura de um ponto alto. E mais duas, que será de separação. Viro minha peça. Vou laçar. Vem em cima desse ponto alto. E faço um ponto alto. Duas correntes. Laço. Vem em cima desse ponto alto. E faço um ponto alto, ó. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição até ter um total. Então, eu vou fazer aqui até ter um total de vinte e quatro voltas, ó. Fiz aqui a primeira, segunda, terceira. Vou fazer assim essa mesma repetição até ter um total de vinte e quatro voltas. E volto pra gente dar sequência. Bom, gente. Finalizei aqui. Todas as minhas voltas. Fiquei aqui com um total de vinte e quatro carreiras com esse ponto tela. Agora, a gente vai fazer a carreira de número vinte e cinco. Então, cheguei aqui desse lado, ó. Eu fiz a mesma marcação que eu fiz ali no começo junto com vocês, ó. Eu não vou trabalhar esse primeiro, nem esse último aqui. Eu vou trabalhar só entre esses quatro grupinhos de três pontos altos, ó. Então, eu coloquei minha marcação aqui e aqui. Fiz o mesmo jeitinho que eu fiz ali do outro lado. Agora, a gente vai trabalhar a carreira de número vinte e cinco. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha peça. Vou colocar essa... A peça nessa posição aqui, que vai ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Então, eu finalizei aqui a minha volta de número vinte e quatro. A volta de número vinte e cinco eu já vou fazer aqui junto com vocês. Então, eu subo uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou vir aqui... Tá aqui a minha marcação. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto daquele grupinho de três... Pegando essas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, agora eu faço uma, duas correntes. Depois das duas correntes, eu laço o meu fio e vou trabalhar agora, ó, essa parte aqui das telas. Então, esse ponto a gente já fez as três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar nesse segundo ponto, fazendo um ponto alto aqui em cima dele. Fez o ponto alto, a gente vai prender agora aqui na parte da frente. Então, a gente pula um ponto, vem no próximo e prende aqui o fio, ó, pegando essas duas laçadinhas aqui de trás. Ó, prendi com um ponto baixo. Duas correntes, vou laçar. Sempre depois das duas correntes, a gente trabalha aqui, ó, na parte da tela. Lacei, venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui, pulo esse intervalo, venho em cima desse primeiro ponto alto, ó, pegando aqui essas duas laçadinhas de trás... Pra que na parte da frente não fique aparecendo. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Duas correntes, laço, em cima desse ponto alto, ó, vocês vão olhando aí certinho pra não pular nenhum ponto. Faço um ponto alto. Vou fazer junto com vocês até o final, que é pra não ter nenhuma dúvida, mas é a mesma repetição, gente, ó. Fiz aqui o meu ponto alto, agora eu venho aqui, pulo esse ponto, ó, venho em cima desse ponto que a gente fez aquele grupinho agora. Pego aqui a minha laçadinha. Ó, faço um ponto baixo. Duas correntes, laço, venho aqui no meu próximo ponto, ó. Faço um ponto alto. Pulo essas duas correntes, venho em cima desse primeiro ponto, ó, do grupinho. Vou pegar aqui nessa laçadinha. E prender com um ponto baixo. Duas correntes, vou laçar. Vou vir aqui em cima desse ponto alto. Faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, agora eu venho aqui, pulo um ponto, venho no próximo, ó, pego as duas laçadinhas. Prendo com um ponto baixo. Duas correntes, laço, venho aqui no ponto alto, um ponto alto. Agora, eu pulo esse grupinho, ó, venho aqui em cima desse primeiro ponto alto aqui do grupinho de três pontos. Acho que tá dando pra vocês verem bem certinho. Pego aqui, ó, as duas laçadinhas de trás. Prendo com um ponto baixo. Duas correntes, vou laçar. Agora, eu venho aqui, ó, conto uma, duas, e na terceira, ó, eu vou fazer um ponto alto. Fiz o meu ponto alto, tá aqui a minha marcação. Então, eu venho em cima desse último ponto e prendo aqui... Com um ponto baixo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio. Então, ficou assim a parte aqui, ó, da emenda da minha peça. Então, a gente fez a carreira de número 25 já emendando a nossa tela, né, na parte aqui da frente. Fica assim, ó, fica sobrando aqui um pouquinho, gente, ó, tanto pra cá, quanto pra cá. É normal, por quê? A gente fez 25 carreiras, né? Então, a gente vai fazer agora o cordão pra emendar ela aqui. Então, eu conto 12 carreiras para esse lado e 12 pra esse lado, que vai dar 24. E a carreira de número 25 é a que a gente vai botar um cordão de correntinhas pra centralizar aqui a nossa peça. Então, eu vou fazer um cordão agora de correntinhas com 80 correntinhas e volto com vocês. Bom, gente, fiz aqui um cordão, ó, de correntinhas com 80 correntinhas. Agora, eu vou pegar... Vou vir aqui na parte da frente, ó, eu conto um, dois, três, quatro grupinhos. Vocês lembram que a gente tinha aqui um total de oito grupinhos? Então, eu vou deixar quatro para um lado e quatro para o outro. Aqui no meio é onde eu vou colocar o meu cordão, ó. Um, dois, três, quatro. Vou colocar o meu cordão de correntinhas bem aqui no meio. E aqui na parte de trás, como eu falei pra vocês, a gente vai deixar 12 carreiras para um lado, 12 para o outro. E vai colocar o cordão de correntinhas na carreira de número 13, né? Que vai ser a carreira que vai ficar aqui no meio, que a gente fez um total de 25 carreiras. Então, 12 com 12 dá 24 e aqui contando com essa do meio dá 25 carreiras. Então, essa daqui é a minha carreira, ó, de número 13. Eu contei aqui 12, essa é a carreira de número 13. Eu vou pegar, ó, conto um, dois e aqui no terceiro grupinho e vou passar o meu fio. Aqui, ó, um, dois e no terceiro grupinho eu passo o meu fio também, ó. Passei ele aqui pra parte, vou passar ele pra parte da frente. Se você quiser colocar o seu cordão aqui, ó, nesse segundo e aqui também no segundo, vai da sua preferência. Viro o meu trabalho aqui agora pra parte da frente, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui eu vou pegar esse meu cordão e puxo aqui pra frente. Um, dois, três, quatro. Aqui eu vou pegar também o meu cordão de correntes e puxar aqui pra frente, ó. Então, aqui eu vou fazer um nozinho e um lacinho aqui, ó, pra ficar um detalhe. E segurar ali a parte de trás do nosso porta-papel. Aqui eu vou fazer um nozinho, ó. Se vocês quiserem, vocês podem colocar aí pérola pra dar um charme a mais, ó. Então, aqui eu faço esse nozinho, corto esses meus fios, ó. Então, aqui ficou assim. Agora, a gente vai pegar a nossa argola acrílica. A parte de trás ficou dessa forma, ó. Aqui a gente já tem a abertura pra colocar aqui o nosso rolo de papel higiênico. Agora, eu vou pegar a minha argola acrílica. Vou trabalhar com o meu fio na cor azul. Peguei aqui o meu fio na cor azul. Agora, eu vou encapar toda essa minha argola acrílica. Então, eu vou separar aqui, ó. Vou deixar o meu porta-papel aqui do lado. Vou vir aqui. Vou pegar esse fio aqui, ó, por dentro. E vou dar um nozinho nele. Ó, pra prender esse meu fio aqui na minha argola. Já vou colocar ele aqui do lado pra ir arrematando. Então, eu venho aqui. Puxo esse meu fio. Ó. A argola acrílica, ela escorrega um pouquinho, mas dá super certo, gente, ó. Então, eu vou puxar. Esse meu fio. Faço aqui uma laçada. Venho aqui dentro, ó. Puxo. Faço um ponto baixo. Novamente, ó. Puxo. Um ponto baixo. Então, aqui, eu vou encapar essa argolinha toda ela com ponto baixo. Você não precisa contar os pontos. Vocês vão fazendo aí até encapar toda a argola acrílica. Sempre pontos baixos. Bom, gente. Fui fazendo aqui, ó. Pontos baixos até encapar toda ela. Cheguei aqui no final. Venho aqui nesse primeiro ponto que a gente fez, ó. No primeiro ponto baixo. E vou prender... Com ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Tá desfocando. Pronto, focou. Sete, oito correntinhas. Vou pegar aqui o meu porta-papel. Ó. Aqui tá o lado do avesso, né? Onde a gente fez aquelas argolinhas prendendo. Vou vir aqui, ó. Aqui tá a minha primeira... Ó. Aqui tá aqueles sete intervalos, né? De ponto tela. Então, a gente vai trabalhar nesses sete. Fiz aqui as minhas oito correntinhas. Se você quiser fazer mais correntinhas, você pode fazer. Vai aí da sua preferência. Vou vir aqui no primeiro espacinho, ó. Daqueles sete grupinhos, eu venho aqui no primeiro. E vou prender aqui... Com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Agora, eu venho aqui na minha argolinha, ó. Nesse ponto seguinte, e vou prender... Com um ponto baixíssimo. Novamente. Uma, duas... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Venho aqui no próximo intervalo, ó. Na próxima argolinha. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Venho aqui na minha base, ó. No próximo ponto. Prendo com um ponto baixíssimo. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição... Até chegar aqui, ó. No último intervalo do meu ponto tela. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó. Até chegar no último intervalo daquele sete. Cheguei aqui, prendi com um ponto baixíssimo, cortei esse meu fio. Agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou esconder esse fio aqui por entre os pontos. Então, aqui, ó. A parte da frente fica assim. Se você quiser fazer mais correntinhas, essa parte aqui, ó, ela vai ficar maior, vai destacar ainda mais. Eu achei que ficou super lindo desse jeito, ó. Ficou bem delicado. Então, esse aqui é o resultado do nosso porta-papel, gente. Pra dar sequência aí e finalizar o nosso jogo de banheiro. Olha que lindo. Ainda vou arrematar esses fios. A parte de trás ficou assim. Ó, aqui tá o espaço, né, dos nossos rolos de papel. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam. Vou levantar aqui um pouco mais a câmera pra vocês verem certinho, ó. Assim tá dando pra vocês verem melhor. Então, esse é o resultado. Esconder aqui esse fiozinho. Fica muito lindo. Esse bico é muito delicado, gente. Olha que fofura. Esse é o resultado. Eu espero que vocês façam. Que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.